Oi, sou grandão. Quero dizer para vocês que o bullying não é legal. Eu, como sou grande, mas eu não faço bullying, só no garfo mesmo. Garfo mesmo, vocês sabem disso. Mas, ah, é muito melhor fazer esporte, fazer amizade, mas bullying não dá. Eu quero convidar vocês, vem participar nossa campanha, hashtag, eu digo, não há bullying, hashtag, companhia, atores de mar.